Mata-te a ti, é tua família dobra. Estás a brincar ou que? Queres de lá bailar Marcelo? O que é? Não insista, estou-lhe a dizer para vir para aqui. O Vasco Palmeirinho já saiu. Tinha lá uma linha de coca no carro que ele fez a comigo. Não me denuncia professora, senão... Me lheu. Tu não pôs dar rádio! Pai à rádio dizer que nós cenifamos coca juntos e depois eles tiraram-nos de lado. Dá-lhe, princesa! Não cheires muito, hein? Cheira à pila. Estou cá para ouvir, só para ver, só para ver. Está bem? Estás no partido, és do PS? Sou Calibri. É o Calibri. Mas isso é nenhum partido. Não é o que parece, olha as assinaturas a crescer. Espera aí, calma. Ele foi mandado, ele foi mandado pelo PS para nós fazermos segura de palco. Não, 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 não. É o Calibri. É o contrário. O Calibri. O Calibri. Medidas que vocês queiram ver implementadas. Let's go. Bora. Correres com o Costa. Correr a maratona com o Costa. É que o gajo está gordo. Essa foi boa ou não? Esta piada do correr com o Costa porque ele está... Acha que o Rio e o Rio brinca com carros de brincar em casa? Nossa. É. O Rio, o Rio é um indivíduo com bom humor. A banda não roube na cara dele. A banda não roube na cara dele. A banda não roube na cara dele. O que é que eu acho do quê? Da nossa avó. É muito bonita. Ei, vem. Calma, mano. Faz aí uma pick-up line para a nossa avó. Estrela, queres cometa? O que é que achou da pick-up line dele? É, não. Eu achei muito engraçado. Queres cometa? Não. Diz uma dica à nossa avó para voltar a ser jovem. Calma, uma dica em freestyle? Pode ser. Ah, então sabes que agora eu já chego por isso. Venho no freestyle. Você é muito jovem então pode curtir o baile. Ele já está-se a rir e esse aqui é o trabalho. Ele disse sim, mas você é bonita para caralho. Ei, ei, ei. Avó, responda-lhe. Responda-lhe em freestyle também. O que é isso? É freestyle? Eu não sei em português. Estou tanto mais em freestyle. Está dito, mano. Sabes quem que trouxe o hip-hop a Portugal? Quem? Era 1927. Estava a minha avó a fazer batidas com os tares. Pac! 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 A cuspir sons. Como é que era aquele som da avó? Ei. Ei, gatunos. Vocês saiam daqui. Queres ir à minha after party ou quê? Uau, mano. Tu tens o fato mais épico de sempre. Gostas? Eu adoro esse. Claro, tudo bem? Não, não gosto. Prank, mano. Vais a fazer aquelas perguntas better vidas? Raparigas bêbadas ou alcatrão? Alcatrão? Estás a comparar o alcatrão com as raparigas? Bêbadas. Já, mano. Desafios épicos na ericeira. Enganei-me de trepósito. Enganei piada. Vocês conhecem aquele desafio da roleta. Já fiz isso. Olha aqui a roleta. Oh! 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 Roda a roleta. Eeeeee! Calhou! Calhou uma cada cena, mas não quer que calhou. Eiii! E essa é aquela música do Drake? Não. Não. A freira. Perguntas épicas de 7º ano. Pode responder a esta pergunta. Ok, ok. Bebo a de 7º ano. Ok. Quando levantas o dedo e queres ir fazer xixi. Porque não faz sentido. Aquelas pessoas que querem aparecer boé no vídeo e depois não fazem nada. Tipo vocês. Não sei quem queres que eu faça. Cada piada épica a elas as duas. São as mais trolladas do carnaval. Trolladas épicas, mano. Isto foi horrível. O que é que o Mickey fazia? Não chamava aquele gajo do... Oh! Toodles. E como é que é? Oh! Toodles! Onde vem ele? Raparigas bêbadas ou raparigas sóbrias? Qual preferes? Tell me now! Tell me now! Tell me now! Tell me now! Ora carai! Estás num deito assanhado com ela. E ela diz. Oh! Vás a subir lá acima. O que é que tu dizes? Não dizes nada, mano! Porque isto não é uma situação real. Não há lá acima, mano. É vazio. Ouvimos aqui umas queixas sobre o vosso estabelecimento. Preciso que saiam, peço desculpa. Por ser o melhor estabelecimento de Lisboa! A senhora está presa por ter saído com um pijama para a rua. Nós estamos aqui a fazer um estudo sobre a polícia. Imagina que tu tentas estar a atirar a ela. O que é que tu não devias fazer? Não sei. Atirar a ela, mano, porque ela é fora da tua liga. Gostaste ou não? Não. Aí é bem, porra. Baby. Baby. Outro? I love you baby! Então o que é que temos aqui? Uma noiva perdida ou o quê? Precisa de encontrar o seu esposo? Não. Olha, desculpe. Eu sou o agente Calibri e esta senhora parece que perdeu o seu esposo. Por acaso não é o senhor? Não. Uau, que momento que tu criaste, Pedro. Duas pessoas que não se conhecem. Pararam e olharam um para o outro. Você está preso em nome da lei. Uau, eu não quero mesmo saber deste cajo. Quantos ursos é que matou para fazer a sua gola? Perdi a gola. Estou a fingir que quer saber. Eu não quero mesmo saber sobre a... Desculpe lá. Explica-me. Explica? Explica-me. O quê? Estive de vir falar contigo por alguma razão. Explica-me porquê. Porque a moda é boa. Se calhar. Mas explica-me, tu tens aqui um... Ah, é um brinco. Uau. Uau. Vão ver o desfile do Buzina? Sim. Olá, prazer, sou o Buzina. Olá. Sou o pseudónimo Buzina. Ok. Bom. Boa. Olá. Tudo bem? Estamos aqui com o... José Pereira. É boa. Luciana, abriu? Não. Desculpa então. Nós prestamos vários serviços. Como é que é? Estamos aqui. Estamos tranquilos. Se é para postar serviço, estamos aqui na drena já. Numa indumentária já. Bem suagrado. Está a ver? É. O que é que esta imagem lhe diz? Ah... Não sei, não. Eu vou lhe dizer o que é que ela lhe diz. Diga, diga. Não, diga-me você. Plátanos, qualquer coisa como uma sebe? Não. Parece assim um diagnóstico de uns plátanos. Uma sebe. Olá, eu sou a empresa Calibris. Sou uma empresa que imita vozes. Queres saber imitar o Sabe Coccas? Nós também não imitamos o Sabe Coccas. Queres saber imitar o António Zambujo? Esta empresa é perfeita para ti. Eu não gosto das imitações. Oh... Não é dúvida nenhuma Que eu sou o António Zambujo Imagina! Cantares assim. Obrigado. Uma oportunidade lá mesmo. Perdeixando-te tudo. O meu slogan? Um dinheiro. Oh, eu sou o Sabe Coccas, mano. Vou-te dar anal, bro. Não leves a mala. Eu sou o Sabe Coccas. 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 Eu sou o Sabe... Ilhas Fiji, né? Calibri, Ilhas Fiji. Só pode ser alguma coisa. Onde é que a senhora está a ver Ilhas Fiji? Calibri. Calibri é para lá das Ilhas Fiji. Uau! Uau! Não acredito que acabei de ver um rapaz tão giro. Não, desculpa. Não eras tu. Era este senhor. Que rapaz tão giro. Aceita trabalhar para a minha empresa? Empresa. Empresa de fitness. Empresa de seguros. Empresa de fidelidade. Eu sei que tu andas a trair a tua wife. Ah, a senhora continua. Sim, sim. Isto vê-se bem que tem a ver com... com a homoplata de uma algazinha qualquer. Apresenta a nossa nova escova de dentes Calibri. É usada assim para lavar os dentes. Se queres... Eu não vou pôr o meu crete de pau na boca, não é? É assim. E para lavar a língua perguntas tu? Como é que é para lavar a língua? Para lavar a língua perguntas tu? Comigo é bom! Comigo! 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 Mas eles devem saber. Eles devem saber que os apanhados fazem sempre isto. Que é para mandarem lá para a actrizia aqueles programas do Big Brother e da nós e fazem esses contactos todos e depois mandam para lá os bispos. Isto tem um BP, um BP, deve ser lá uma algazita nordestina e depois mandou-o para lá. Como é que eu posso conquistar uma deusa como você? Oh meu Deus, isto assim é difícil. Oh baby, vamos cometer loucuras, tu e eu, no meu colchão. No teu colchão não sei, mas se calhar um passeio. Eu sou muito mais colchão só. Não, 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 colchão não. Qual de vocês as duas quer perar com este rapaz aqui? Não, obrigada, não. Até aqui sou falhado, até aqui sou falhado. Podes-te ir embora? Estava a fazer de vela aquele. Tens algum cântico para as gajas virem? Um cântico? Um chamamento? Só eu sei, oh gajas venham até mim. O senhor por acaso consegue-me ajudar aqui? Não consigo, que não sou educado. Como é que eu posso ser tão bonito e careca ao mesmo tempo? Muito bem. O que é que o senhor acha do Batatun? Eu não falo português, eu sou Batatun. Batatun. Eu não tenho ideia. Bata, bata, ele pede assim. Eu sou Batatun, sim. Eu sou Batatun, sim. Eu sou Batatun, sim. Uou. Continuas a falar o telefone. E continuo a falar o telefone. Com quem? Com a amiga. Brasileira. Não. Deixa eu ver a tua mala. Está com peso? Deixa eu pegar a tua mala para perceber o peso. Aí é bem. Aí é bem. Aí é bem. Aí é bem. O que se passa com esse peso no teu ombro? Tu estás a andar assim, querida. Não sei se reparaste. Hoje estou a ser mala. Tu estás a andar assim. As pessoas na rua estão a olhar, estão a virar a cara. Estão assim. Estou aqui, estou a chamar o... Não sei. Deves comer muita gaja. Não, não, não. Queres dicas para isso? Eu sou psicólogo. Ok. A dica é andares com o pescoço para cima e como tu tens estas tranças, quando dizes uma gaja... Fazer assim? Não, dás-lhe uma cabeçada para ela desmaiar. Ok. Muito bom. Gostaste? Foi engraçado, sim. Dá-me o teu número, então? Não. Tata-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Já imagina. Uau! Tanta gente aqui para ver o artista famoso do TikTok. Sim, sou eu, é um prazer. Olá! Olá, donzela. Outra donzela aqui. Olá! É só donzelas atrás de mim. Eu sou um cavaleiro. não, brincadeira, tu a brincar eu sou um artista a sério eu sou youtuber aí é bem, tu és youtuber, posso aparecer muito o vídeo mais 5k só por causa de mim bem, és youtuber, percebes o game, não te vou fazer nada podes ir em frente quanto é que queres comprar? por ti faço um desconto, 5€ fica 1€ se acabares com ele e ficares comigo não, obrigada aí é bem, preferes este banana este banana com B grande olha o banana em cápsula é B-A-N-A-N-A-N é banana banana, banana percebes? e tu não queres ficar com hummm aí eu para além de artista ainda sou seco até o rapo está para dentro está aí que eu ando assim de tão peso que tenho mas sabes quem é que eu pareço? não Picasso nos seus tempos jovens ele era gajas é gajas eu também sou assim, sou artista ah ok por isso é que eu tenho Beda gajas à minha volta agora nós vamos rir alto em público e ver se as pessoas nos acompanham qual é o teu exercício matinal de riso? de riso? epa, é as miúdas Mas, como é que é? Tem que ser, epa, não sei... Um risco do sumo natural. Então vamos lá! Vamos começar a rir, vamos dizer basta, basta Jeff Bezos! Basta Bill Gates! Eu sou dono da minha gargalhada. Vamos todos mandar um manguido para o Bill Gates. Bill Gates chupa-nos o pau. Digam, Bill Gates chupa-nos um pau. É o nosso slogan, Calibri. Bill Gates chupa-me o pau. É Bill Gates chupa-me o pau, digam. Bill Gates chupa-me o pau. É como pessoas como este senhor que nos mandam abaixo dizem tu não mereces rir, ganhas 500 euros ao mês. Senhor empresário, peço desculpa, mas eu vou-me rir, vou-me rir da sua cara e da cara de todos os outros. Peço desculpa. Primeiro, o que é isto Bruno? Que posição é esta? As gajas olham para ti e é... Ok, crackhead. Como é que tu esperas ter um date com 10 gajas se tu és assim? Ah, olá, eu... Ah, gostavas de sair comigo? Bruno, não é gostavas, é... Olha, desculpa palavras, não dá para sair. Tenho planos. Bruno, mais gajas, bora, mais artilharia. Bruno, percebes? Agora viras as costas, desprezo total. Desculpa, o teu nome era João. Gabriel. Imagina. É pá, mas está a speedar. Tu o quê? A speedar. Você não sabe o que é speedar? O que é que é speedar? Speedar é dar a speedar. Ah, e o senhor dá speed? Não, não, eu vendo. Oi, ganda bacana, como é que é? Estou a fazerem um desafio, 100 horas sem dormir. 100 horas sem dormir. Já passaram 30, queres passar as outras 70 comigo e fazermos um grande desafio? Tenho trabalho para fazer. Não é pá, como tu és rapariga vai dar mais views eu posso pôr-te na tamonella e o pessoal fica Ui, uma gaja vai aparecer, deixa-me masturbar. Ah, rimei, rimei porque a sílaba métrica Luís de Camões ensinou. Eu não sei, não sei. Não conhece Luís de Camões? Não, não. Só conheço camarão pá. Sempre que eu tenho fã pá. Eres meu fã. Conheço o canal Pedro Lourenço? Ah, a ser sincero não. Pois. Boa, estou aqui, sou o Diogo Gregório. Mano estamos aqui com mais um vídeo introdutório. Vamos aqui todos juntos, prontos para uma nova fase. Pedro Lourenço abriu um canal e todos nós vamos dar um sub e vamos apoiá-lo até ao final. Diz aí só uma mensagem. Olha, que todos consigam passar um portal das estrelas que chegam até ao céu, a nave e completam as suas estrelas juntamente com os outros. É isso. Está feito. Obrigado. E tu estás vestido de dinossauro porquê? Porque está a chegar a época. Do quê? Dos primórdios, os primórdios são os dinossauros. Eu sei falar brasileiro. Foi, falei. Eu vivi em Manaus. Era? E em Manaus a gente fala mais assim. Ei, ei, charuto cubano. Ei, charuto cubano. Eu quero um cartão de charuto cubano. Deixem rolar aí um cartão. Charuto cubano. Eu quero... Um professor bateu-me. Um professor bateu-me. Eu não quis saber, ele bateu-me. Ele bateu-me. Eu não quis saber, ele bateu-me. Ele bateu-me. Fazem um freestyle sobre a CDC. Ai, eu não percebi essa pergunta sobre a minha banda preferida, mano. Tu queres que eu faça um freestyle sobre a CDC? Isso é uma banda de rock, mano. Compara as coisas. Ok, professor. 3, 2, 1. Bottle flip challenge right now. Não. Cara, deixa-me ir para. Ah, calma. Eu recebi um prémio Nobel. Eu não posso ser entrevistado, ok? Yeah. Eu estou a ser expulso. A vida é injusta. Eu estou a ser expulso. Eu não tenho pulso. O meu pulso acabou de se perder. Eu estou a desvandecer. Calibri. 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 Yeah, do you know Camp Rock? No. Joe Jonas. Now I know. It's my brother. Joe Jonas, oh Joe Jonas, oh Joe Jonas, oh Joe Jonas, Joe Jonas. Faz lá a pergunta. Vai dizer para ela, porque ela é aniversariante. Eu sou uma brasa ou o quê? Tens muita pinta. Sou uma brasa ou o quê? Ah, outra palavra. Tenho que arranjar outra palavra para a brasa. Tens muita pinta. Vá, calma. Calma, está bem? Olá, boa tarde. Bem-vindos ao curso de Vendedor do Pedro Lourenço. Eu vou-vos ensinar a vender uma pizza rapidíssimo no meio da rua. Olá! Quem quer pizza? 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 Queres pizza? Quem quer pizza? Bem, as vendas correram como ápice. Vendemos todas. Olha, podia era cozer esta pizza. Percebe porque é uma máquina da costura. Ah, não entendi nada. Cozer a pizza. Ah! Pois é, qual o seu nome? Estou brincando. E qual o seu nome? O meu nome é o garanhão da pizza. O garanhão da pizza? O garanhão da pizza. Não pode ser possível. É possível. Eu sou oficialmente o garanhão da pizza. Por que é que o nome é garanhão da pizza? Porque eu sou o garanhão da pizza. Nossa! É poderoso! Aliás... E a pizza é boa? Ou menos? É? Isso daí deve ser mesmo bom. Isto é muito bom, mano. E isto aqui dá para fazer assim? Dá para fazer segurar aí no mic? É. No mic? Conheces o Plutónio? Não. Botei uma letra que é assim. Vou na A1, na A2, na A5, a chegar ali de plano 1. Mão esquerda no volante, a mão direita vai... Percebes a dica? Não. Professor, a dica. Mão esquerda no volante? Mão esquerda no volante. Mão direita vai na... Ah, percebi a dica. É! Percebeste ou não? Te parece que não fazes isso. Calibria 100%. Calibria 100%, Lizabona. Vamos fazer a nossa pizza. Ela já está cada vez... Cuidado, cuidado! A pizza caiu! Cuidado, cuidado! Cuidado! A pizza caiu! A pizza caiu! Já está! Apanhei! A pizza caiu! Apanhei-a! E o que é que vocês estão aqui à espera para fazer? A abertura de portas ou não? Exatamente! Eu vim fazer a abertura de portas hoje aqui do Noza Live. Obrigadão, RTP! Vocês são do caralho! Então e vocês? Não há festival há 13 anos? Mas, Ana, pá! Estás mesmo nervoso? Eu não sei. Olha o palco! Olha o palco! Olha o palco a fugir! Ei, malta! Ajuda aí! O meu palco fugiu! O Noza Live está com a reputação a ir por água abaixo. Amei esse filme, por acaso. Muito fixe. Por água abaixo. Quando eu chegar as minhas rimas vão queimar qualquer MC que se tenta aproximar. Impossível o meu nível. Eu tento encontrar almas apedreada. Já não me deixa. A minha deixa para bazar. Fecha a puta da cortina. Eeeeeeepa! Adus! Queres matar o resto? Eu mato o resto, mano. Tranquilíssimo. Eu mato o resto como mato uma gaja nua. Nem conseguiu matar o resto. Brutal, mano. Aí eu estava... Ainda tenho beba, ainda tenho beba. Tô todo beba. Tô de narço. Filha da puta. Oh, isso era super boca ou era vodka? Meu canal é Pedro Lourenço Bebedolas. Eu bebo penalti com a malta. Praia de Carcavelos é maior ou quê? Completamente. Xiii! Manda aí um props para os rapazes. Ganda props para os rapazes de Carca. E vocês estão deitados assim? Acham que isso é confortável? É uma bequinha. Isso é zero confortável? Ah, é confortável. Tu estás teso? Não, não... Teso. Gosto de pensar nos meus problemas pessoais enquanto venho aqui apanhar uma brisa. Por água abaixo. Oh, por água abaixo. Adoro esse filme. Como é que é? Está tudo bem? Sim, está tudo bem. Tu vais ver os peixes no mar? Eu não falo inglês. Só falo inglês? Sim, só falo inglês. Pergunta. Ele vai ver os peixes no mar? Você viu o rio? Ah, como é? O que é? Fichos? Fichos. Ah... People? Desculpe. Esta é a parte dos fichos da praia, não é? Já percebi isso. Dos mortais? Claro. Dos mortais... A cena está escaldada, está picante aqui com o Mário. Tu és a namorada do Marco? Não! Quem te dera com esse mortal, marco tu, não. Vocês estão fora de moda completamente, o que é isso? Estamos no surf. Vestido decatlão, imagina, surf mais podre de sempre, por amor de Deus. Vais postar no YouTube? Ah, vou postar no YouTube às vezes. É quando convém. Quando puxa a view. Oh, eu adoro filmar malta musculada, mano, porque eu sou como eles, ando no crossfit, obrigado crossfit, está uma doora, mano, incríveis, foda-se. E tu, essa t-shirt, não te pedia, está maior, mano. Como se és homem, quero ver esse dente a tremer, com a batata frita lá dentro a gemer. Eu não cortei toda a nossa comida, eu não cortei toda a nossa comida, eu sou a batata frita do Pedro. A batata frita do Pedro. Quantas vezes é que faço cheques por dia? Eu não, nada obrigado, é só quando elas querem. Que é quantas vezes por semana? É quando elas deixam. Ganda pussy. Se fosse só quando elas deixam, eu estava parado há séculos. Um cameraman, oh, oh. É jeitoso ou não? Ele é jeitoso. Quer participar no desafio beijo cameraman? Não, não. É o desafio em que você beija o cameraman? Não. Eu beijo o cameraman. Oi, cameraman, cuidado. Ai, amor, beijinho. Foi um prazer. Tchê, cameraman está a safar, grande da câmera, oh, propso. Tchê, oh, patroa, você é demais. Oh, línguadão privado. Ainda bem que os meus óculos têm em câmera, foda-se. Falta há muito semen na vossa casa? Há algum semen? Ê, patrão, oh. Ui, com calma. Com calma, é velho, mas ainda vai ali, ou não? Às vezes. Como é que fazes? Hã? Qual é o segredo? Não, é quando há tempo. Quando há tempo, eu juro. Se há uma coisa que eu não vou parar de fazer, é sexo. Festival do Caracol, mas festival do caralho. Ui, é que que é festa a sério? É, vem, vem aqui. É, tem um bico ou outro, vamos lá. Uh, uh, uh. Está tudo bem. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Está tudo bem. Uh, uh, uh. Está tudo bem. Uh, uh, uh. Segura aí, abre. Segura aí. Não cai, não cai, não cai. Vamos lá. Eu vou sentar. Cinemática, abre. Cinemática. Cinemática. A gente vai mandar balões d'água contra a esquadra policial, como o Valete disse. Atirava uns balões d'água contra a esquadra policial. Cheira mal. Não cheira aqui, porra. Cameraman, cheira mal aqui, mandaste-te um peido ou quê? Olá, malta. Portugal. E as suas leis parvas, não é? Mito ou verdade? Mito. Mito. Este segmento é hilariante. Eu adoro fazer este segmento. Pode me entrevistar. Temos aqui um convidado especial. O que é que o senhor tem a dizer? Primeiro tem que dizer... Boa tarde. Boa tarde, meu senhor. O que é que tem a dizer sobre o estado da nação? Não, não. Boa tarde. Boa tarde. Como se chama? João da Almeida. Quer ficar comigo? Posso. Anda. E faz favor de falar como deve ser. Vamos lá perguntar a estas pessoas o que é que se passa. Não, um momento, um momento. Porque isto é interessante. O quê? Porque isto pode te fazer crescer. Então? Entende-se. Então? Há coisas pequeninas que podem te fazer subir. Correto. E o que é que me vai fazer subir? No futuro, a nível desta programação, tu estás a falar aqui com uma pessoa intelectual. Ui, então porquê? Primeiro, sabes estar? Sei estar. Tu? Ok, mais. O que é que pretende mais? Eu agora pretendo... Quem é aquela pessoa que está ali? Sou eu e o João da Almeida. Achas justo o que está a fazer? Então? Eu sou curandeiro. Curandeiro é o quê? Não sabe. Não. Está a entrevistar pessoas e não sabe com quem fala? Não. Cuidado com pessoas que você se mete. A vida dá muitas voltas. Então? Há coisas que podem sobrar para nós. Muito cuidado. Eu sou conselheiro. Isto. Que eu vou lhe tratar por senhora. Ok. Eu sou feiticeiro. Eu se ligo agora. Imaginemos. Para 10 pessoas. A tua vida está estragada por causa deste que é dinheiro. Percebeu o que eu disse? Ok. Percebi. E pode ficar mal. Entende? Ok. Em vários aspectos. Então pare com isto. Porque eu já vou informar e vou entrar nas tecnologias. Muito estranho. João da Almeida muito estranho. Pedro Milenário tinha saudades para caralho de estar com vocês. Eu sou o Pedro Milenário. Tenho muito dinheiro. Está bem. As pessoas têm muito medo do meu dinheiro. A vida está complicada só se for para ti, mano. Para mim, nunca podia estar mais simples. Estou forte. Estou bacana. Tenho dinheiro. Fato da Hugo Boss. Isso é do quê? De La Coste? Ui, até Rimaio. Freestyler. Tenho bada boas músicas. Cinco menores no YouTube. Chega lá para trás. Como é que te chamas? Eu chamo-me Elon Musk da Tuga. Esta foi bem mandada. Vocês é do filme? É mais ou menos. É o Pedro Milenário. Depois vai a ver no MDB. Tanto dinheiro que o Pedro Milenário tem. Ele tanto dinheiro que o Pedro Milenário tem. Quanto dinheiro é que ele tem. Ele tem todo. 100 dólares tem. 200 dólares também tem. É o Pedro Milenário é eu. É o Pedro Milenário é eu. A riqueza é eu. Está na Forbes. A Forbes vai ficar, caralho, assim sim, quero mais disso. Com calma, Forbes. Estás-me a chatear um bocado o colhão. Eu estou-te a dizer, se eu estivesse em Londres era do drill. Como estou em Portugal, sou do trap. 85 tenho eu e ainda sou uma virgem. Pão bom, poça. 85 anos. Não, tens 20. Ai, ai. Olha, nessa altura com 20 anos ainda era uma virgem. Agora já fui furada. Ó, malta, estamos aí na Isla Mágica e o cameraman apanhámos voo. Ó, passa aí a puta-dos do voo, editor. Já, está a ser brutal a Isla Mágica. Buenos dias, está tudo bem? Camaramento está com inveja, está aí embaixo. Estou aqui a ver as bitches todas. Camaramento, está ali uma porrara para ti. 20 euros em dinheiro falso e um beijo. Um beijo aqui. Imagina. Sim. Parceira, está bom? Precisas de 20 euros falsos? Falsos não, sou assim verdadeiros, há um mau jeito. Então dá um beijo na cara por 20 euros falsos. Ok. Olha o tamenelo, olha o tamenelo. Uuuuuh. Chica, estou todo tese, já. A ver, estive uma luta com um espanhol lá em Madrid. Muito afetido. Dá-me aí uma estalada para sermos famosos. Espanhol, 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 espanhol. Espanhóis, saiam do nosso país, pá. El mejor del mundo. Despacito. Patroa, patroa, chega de IRS. Chega, patroa. A senhora pega no papel do IRS, mete assim, diz, fuck o Estado. António Costa piseira a chupar-me aqui. Não é IRS, é segurança social. Ah, puxa. Malta, eu confundo sempre o puxo com o empurro. Eu vou ali à rádio comercial, queres vir comigo? O Vasco Palmeirinho já saiu. Ele não está cá. Tinha lá uma linha de coca no carro para ele fazer comigo. Sim. Agora fica estranho. O Vasco Palmeirinho uma vez estava em minha casa, saltou de um prédio para o outro. Bem, tu devias ter visto a loucura. O que a coca faz àquele rapaz é assustador. Mostre-lhe. O Vasco Palmeirinho, mostre-lhe esta folha e diga. Sexo. Sexo. Vocês sabem que o vosso nome é enganador. Partilhas a mesma opinião que eu, não? Eu não tenho controlo sobre as palavras a sair. Elas cheiam-me da boca e eu fico humano. O que é que tu é capaz de dizer? Onde a flor? Onde a flor? Onde a night? Onde a flor? Onde a night? Onde a flor? Onde a night? Não me atropele com esse carrinho de bebê, que eu tenho uma multa para pagar à paladice. Olá, senhor agente. Eu queria dar banho ao Marcelo. Estás a brincar, ou quê? Queres dar banho ao Marcelo, o quê? Não, foi ele. Pensas que isto é tudo caro? Foi-me pago. Não faço-lhe isso aqui. Mas também não é preciso falar assim, você meteu-me medo. Ah, medo de quê? Era só... Dizer essas coisas, achas que isso tem algum fundo pardado? Eu não vou mentir, eu fiquei assim. Eu fiquei assim. Olá, boa tarde. Você está gravando o quê? Um vlog aqui para a praia. Para a praia não, para o YouTube. É muito isso, sabe? A vida aqui em Portugal é muito... São pessoas muito aterefadas, é o que eu noto. São muito aterefadas, ficam muito em pânico constantemente de... Será que eu consigo chegar a horas? Será que eu não consigo chegar a horas? Pá, e às vezes as coisas não são bem assim, portugueses, percebem? Vocês às vezes abusam um bocado nas vossas teorias. Pai, por isso é que eu às vezes nem gosto de ser português, vou ser sincero. Preferia ser holandês ou assim. Sabia lá que a maconha era legal na Holanda? Maconha, não é? O senhor nunca fumou maconha na Holanda? Graças a Deus, não. Estamos aqui no backstage do Toy. Estou nervoso, olha o Toy. Toyzão! Pera, agora eu tenho que ir à casa de banho, amigo. Força, Toyzão! Igual à casa de banho. Claro, eu não quero que tu cagues no palco, atenção. Pai, e o objetivo é dar isto ao Toy e dizer Calibri é o maior movimento de Portugal. Se o Toy disser isto no maior concerto de Portugal, eu choro. Tomei, 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 Tomei! Tomei! Tomei, Tomei, Tomei! Ela não quer sair da salida da Calibri. O ano de Portugal já era o Alvindas. Agora o problema é acabar com isto! Moraz, aposto a ganha! Aposto a ganha! Mas vamos ao Pedro Lourenço, ao YouTube! Cali! 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 Podia fazer no YouTube para ganhar na despecheio de barco! É! Tchau! Obrigado Pedro! Obrigado! Cali! Com o melhor do monstro! Obrigada! Churrasco ao vivo de Pedro! Nem quero saber! Não consigo respirar! Este churrasco é tão bom! Só precisa de um bocado de sal! Vocês digam-se não viram nada mais merece do que isto! Iá! Iá! Eu percebo! MBW! Eu quero ganhar todos os prémios possíveis daqui porque isto é feira do livro e eu vim para vencer! Eu não faço isto para perder! Dá-me todos os prémios agora eu vou atacá-los como se fosse um tigre! Mas isto é para onde? É o canal do tigre! Prémios MBW! Ela está com os prémios MBW! Tipo não é nada! Eu não vos conheço mas... Muito tá bom! Também vais para o Oriente? Não! Vais para onde? Ah... Aria! Tá bem! Tens ali fãs mano! Olha a instações! Vai lá tirar fotos! Já vão! Já vão com calma! Primeiro estou a ser entrevistado! Não mano! Nunca as deixa! Vai! Vai parceiro! Vamos lá ver! Eu quero ouvir barulho pelo Ludo se não ele não vai! Uh! Uh! Estás a ver mas não pode ser assim! Espera aí! Outra vez! Outra vez! Vai! Vai! Estão boas! Está tudo bem! Estão boas! Louco! Pau! Esse caixa não me para! Estão boas! Como é que é? Vocês são boas ou não? Epá! Mas tu explica-me lá! Como é que tu és só irmão do caixa? Como é que tu ganhas a vida como? Caixa! A viver a vida dos reis! Pau! 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 Mamiúdo! Para lá! Caixa! Aproveitar! Vamos aí! Estão mano! Estás sempre a beber? Irmão do caixa é um boobovol! Deixa eu te contar! Explica-me lá! Tu estás solteiro? Estás como? Eu estou solteiro! Fácil! Como é que é essa vida de solteiro? Gosto! Ok! Professora! Tens um hicos na mão! Professora! Tu e eu a dançar! Professora! Tu e eu! Pau! Ele toca mesmo bem! Ele é incrível! Não tem nada mais chocado! Mas tu me tens uma voz incrível! Tu não queres... Professora! Como é que começa? Era amor para a vida toda! Era amor para a vida toda! Era amor para a vida toda! Boa! Estou chocado. Isto foi completamente absurdo. Vou vender droga para a Belas Artas. Ok. Acho que parece um bandido. Temos de conquistar isto tudo juntos, irmão. Comprei-me. Dá-me aí um. Eu já tenho a minha conquista, é o cemitério. Ui, isso foi muito adipo, mano. Olha, uma vez tive uma t-shirt igual a esta. Mas depois tirei, porque era feio. Ui, olha, olha, espera, ela só fala com câmeras. Olha, eu só falo com câmeras de quê? Calma, eu estava a brincar contigo, mano. Estava a brincar com caralho, está bem? Para tu não vai ficar no ar. Para tu não vai ficar no ar. Está bem, está bem. Não vai ficar no ar. Está bom, está bem. Só brincar ao fora, está com caralho. Está bem, está bem. Mano, eu estava a brincar contigo, mano. Abaixa a bola. Abaixa a bola. Eu estava a brincar contigo. Abaixa a bola. Está bem? Abaixa a bola. A minha bola está abaixada. Não tem contato. Olha, mata-te a ti, a tua família toda. Aita pau. Oh, não estás a filmar para não. Oh, 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 com calma, com calma, com calma, com calma, com calma. Com calma, com calma. Calma ao caralho. Com calma. É melhor desaparecer. É melhor desaparecer. Não está melhor para desaparecer-se aqui. Está bem aceita aqui para poder fazer alguma coisa. Este é o teu namorado ou marido? É, sim, senhora. A tua cara também é meio conhecida. Tu as fazes o quê? Desculpa. Fazes o quê? Tenho várias empresas. Ah, é só isso, ok. Deixa estar. Estou agora à espera do homem nazi. Tenho medo é que ele traga uma arma. Se ele trazer uma arma, olha, câmara-meira, apanha bem que isto vai da terminal. Ui, olha o meu trope amarelo. Que no outro os globos ignorou-me. Vamos ver como é que ele vai reagir. Amaral! Diogo Amaral! Este gajo, este mano aqui. Diogo Amaral! Como é que é, meu mano? Como é que é? Diogo Amaral! Fala aí para a câmara. Faz aí um rap ou o quê? Ya, man. Está-se bem? Não, mano. Está perfeito. Está perfeito. A gente depois corta e tu ficas a parecer mongol. Diogo Amaral? Ya, man. Está-se bem? Eu desafio-te para uma luta de boxe. Aceitas ou não? Ou vais fazer a tua novela para sempre? Estou a brincar. Eu não tenho nada contra a famosa até porque sou um e seria só hipócrita da minha parte. Voltaste? Boa noite. É um neonazita, de facto. Ah pá, malta que famosa queira dar roast tipo no Manoel Lisgocha ou assim. Pá, convidem-me. Eu sou bada bom em roasts. Manoel Lisgocha. E essa careca lava-se? Público riso. Querem outra? Doutra. Assim, agora para outro gajo. João Baião. E tipo, muda este casaco, boneco. Porque o João Baião usa sempre o meu casaco. Ele é muito aparfo. Olha, olha, espera aí. Camaramento deixe-te de passar. Camaramento, tens-te de cuidado, mano. Tu não podes te movimentar como se fosse um palito, ok? Um palito louco do jogo do micado. Jogo do micado. Jogo do micado. Jogavam isso quando eram crianças. Rebentem o like. Vais a jogar um micado, ok? Vais a jogar aí um micado aí, no meio dos clubes ou sendo assim. Um dano da micado. A gente pega no micado e diz, olha, vais a jogar um micado aí nos clubes. Vasco Palmeirinho. Vasco Palmeirinho. É o Vasco Palmeirinho. É o Vasco Palmeirinho. É o Vasco Palmeirinho. É o Vasco Palmeirinho. Tu não foste à rádio? Foi à rádio dizer que nós cenifamos coca juntos e depois eles tiraram-nos de lá, mano. Epá, como é que é possível? Oh, Vasco. Oh, Vasco não é assim, mano. Ele não é um cão. Ele é um ser humano como eu. Viram? A gente fala em coca que Vasco Palmeirinho começa a correr toda acelerada. Aquilo é tudo dopamina para ele. Raquel Strada. Como é que é? Como é que é? Ele vai dar uma voltinha. Raquel Strada. Ele vai dar uma voltinha para mim. Entretanto, o neonazi chegou a casa e comeu bolheza. Por isso é que não veio. O homem nazi está atrás de mim. Estou completamente chocado. Será que ele já me viu? Será que ele já tirou a faca? Estou sempre com um olho no burro e outro no cigano. E com cigano quer dizer neonazi. Temos aqui um ator. TV Sete Dias. Obrigado, obrigado. Fá, força bárbara. Estão a ver? Sim, bom trabalho. Obrigado. O teu toque é tão subtil. Estou direto. Já chega de piada e chequeces. Já chega de piada e chequeces aqui no vídeo. Jules. Tudo bem? Jules Palha. Como é que é? Está tudo bem ou não? Estamos aqui para o desafio bombástico. Qual é que é? O teu nome é Júlia Palha ou quê? É. Grande desafio mano. Olha, olha. O que é que os meus olhos dizem? Estou em MD. Está bem? Boa noite. Muito, muito, muito. Rápido. Oi. Bele a câmaras. Bele a câmaras. Câmera luz a ação. Estamos aqui no esclarecedor. No filme da ação, drama e emoção ao rubro. Como é que é? Eu olho caldas. Está o meu mais famoso de sempre. Como é que é? Está tudo bem ou não? Uh 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 uh. Ele esquece? Eu não sei. Eu não percebo. Vídeo de hoje, vamos confrontar um nazi. Malta, é aqui que é o café. Sim, estou a procurar do Xalana. É, nem acredito que o homem se chama Xalana, é hilariante. Meu mano Xala, se conhecesse o Xalana de Gijinho ou não? Ah, então ele tem a minha idade. O que é que você acha desta tatuagem aqui dele? Ai, eu... É uma brincadeira que ele tem? Ai, é a tatuagem dele. É uma brincadeira que ele tem? É, não. Não, não é uma brincadeira, é o quê? Não. Até foi mesmo uma tatuagem que ele tem... Isto é do tempo do Hitler. Pois é. Mas cuidado, olha que ele é perigoso. É um anão nazi, vei lá. É um anão nazi, não pode ser. Epá, eu fico muito abêbado, muito rápido, sabes? Olha, aquela rapariga até se riu. Mostrou a tatuagem, ele tem dois amores. O amor é o Benfica. E depois é o... É o Hitler, os malucos daquela vida. Não, mas é isto. É um... O Xalana mistura-se com a história do bar. Xalana. 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 Eu quero ser teu amigo, eu quero ser teu amigo. O quê? Trouxe-te um bolo. Hã? Trouxe-te um bolo. Sei lá quem é. Toma. Toma um bolo. Lembras-te-te eu aqui nos Globos de Ouro? Tivemos uma zanga. Xalana, eu quero ser teu amigo, pá. Ah, foi contigo então. Mas eu quero ser teu amigo, pá. Eu não quero... Dá-me um abraço. Foda-se, xalana. Xalana, pá, eu não tenho problemas contigo, pá. Eu estava a brincar contigo. Ah, foi contigo, não foi? Xalana, eu quero ser teu amigo. Olha, eu tenho... Está emocionado? Eu quero quatro coisas contigo. Eu quero apanhar uma buba contigo. Está bem. E vamos para a cama. Yeah. E depois vamos, pá, se tu me puderes um beijo na boca. Não, mas eu vou com o caralho. Vamos nos divertir à grande, Xalana. Bora lá. Vamos nos divertir à grande, Xalana. Já está. Tem merda. Ah, nossa, Xalana. Que as nossas mulheres não sejam viúvas. Pá, sei lá, mulheres, não sejam viúvas. Mas agora estamos bem. Somos amigos para sempre. É isso mesmo. Pronto, é isso que a gente quer. Café, eu nem acredito. Conseguimos. Vitória, somos amigos do Xalana. Zé. Incrível. Um, dois, três. Xalana. Agora, a minha pergunta é... Ganda festa ou não? Vazia. É lá, túnel, ganda concerto. Dá-me para quê? Para cinco pessoas fazer as bozes, mano. Malta, e hoje tenho... Olhem aqui. Acesso VIP. Sabem o que é conseguido? Vocês não sabem, mas a maior parte dos cruncers, quando nós passámos, conheci ao canal e eu sinto mesmo uma raiva neles a olhar para mim que é tipo, filho da puta, tens credencial? Já, tenho. Mas nós vais ter de acalmar um bocado, ok? Que eu acho que sou o boss. Agora vamos à televisão. Eu vou assistir. Peço imenso a desculpa ao meu atraso. É para subsistir estes gajos ou é como? Isto está em direto? Está quantas pessoas a ver? Quantas pessoas é que nós temos a ver? Pá, em cinco ou não? Cento. Oh, malta, olhem quem está aqui. Quem é que está aqui? Está o rei. Está o rei da latada. Venham cá. E vocês estavam a fazer uma entrevista à malta da tuna? Sim. Pá, o vosso concerto estava meio, o quê? Vazio? Não, não. Oh, malta, e quero-vos agradecer, Associação Académica de Coimbra, por terem convidado o rei e terem-me dado acesso VIP. Oh, grandes, mano. Tenham muito sucesso, hein? Oh, operador de câmera 1. Força. A namorada sempre a apoiar o gajo. Fácil. Caminador operador está fácil. Malta da tuna, melhorem os concertos, ok? Muita fraquinho. Meu mano, meu mano, tens de mexer, tens de mexer, eu sou da segurança. Sou VIP. Estamos a tra-la à malta. Fiz de ser segurança num festival de verão. Não é bem verão, nem é bem festival. É uma merda. Como é que é? Isto vai para onde? Isto vai para onde está ela a te levantar, está a fazer a pergunta para onde isto vai? Para onde é que isto vai? Para onde é que isto vai? Para onde isto vai? Vamos ver um penalti. Pá, eu não sou muito penaltis. Eu sou muito novo no álcool. Malta, eu tenho 15 anos. Boa piada de merda. Ai, eu gosto bem de ti. Malta, tirem foto. Posso tirar? Não, mas eu quero sozinha contigo. Olha aí. Ah, Sil, patrão. Ficaste, mano. Ficaste. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tenho pena, mano. Ficaste. És grande, mano. Corta-te muito bem. Calibri, Calibri. Calibri, caralho. Ah, Calibri. Vou tirar as folhas da Calibri. Vai lá. Faltava-me isto. És da Calibri? Eu também sou da Calibri. Somos da Calibri. Calibri, caralho. Bora, caralho. Calibri. 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 Eu quero um dia, eu toque aqueles gajos e vês lá pôres alguém da Calibri a sentar com o tolho. Bora, patroa. Bora lá. Meu patrão, bora lá. Olha, se eu não quiseres solta, podes assim, não é? Cuidado, mano. O teu topo é como a merda. Calibri. 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 É o maior, caralho. O que eu sei é não ser o maior, meu mano. Bora lá, caralho. Bora lá, caralho. Vem-te a pausar com o Laskino. Ai, não, não, não. Ei, espirá aí, irmão. E aí, espirá aí. Está? É o maior, é o maior. Mas agora... Agora somos dois, caralho. Somos dois. Hoje está a ser caótico. Está a ser um bom dia. Mas, pá, não estava à espera deste... deste approach da malta, mas está a ser bacana. Acho que é o VIP. Eu não consigo parar de dizer. Sinto um orgulho enorme em ter este carachá na puta do meu peito. Bora lá, caralho. A gente começou... Começou com 200 views. Já estamos aqui. VIP. As oportunidades vão começar a chegar. A gente vai começar a subir. E vocês vão começar a curtir ainda mais do canal, malta. A gente nunca vai parar. A gente vai começar agora. E vai começar agora ainda mais forte. E vocês vão cada vez amar mais a merda do canal. Estão a perceber ou não? A gente vai fazer tudo por vocês, Calibri. Estamos juntos para sempre. Esta merda não é brincar, mano. Esta merda sinto muito. Bora lá, Calibri. Bora lá. Olha, eu quero saber... Eu quero saber quem é que é que é essa Calibri. Eu quero saber que é o Calibri. Oh, para quem é a ciência. Eu quero a ciência. Vocês vão conhecer daqueles sempre. Eu quero dizer que vocês vão conhecer. Eu amo vocês. Eu amo a Bocu. Eu amo a Bocu. Para vocês querem a Criência. Eu amo-se. Vocês são enormes. Vocês são do caralho. Eu amo. Calibri, está aqui a prova. É mais que um movimento. É uma nação. A gente vai dominar a puta de Portugal. O último vídeo que nós fizemos na faculdade, o beijar-se de touras, foi apagado. Esse vídeo foi abaixo. Estamos a fazer este vídeo como vingança. Devemos ir à faculdade de letras. Há direito? Não sei. Porque eles meio que percebem as leis. E depois não dá muito jeito de eles perceberem as leis que depois a gente se fode. Imaginem que é ilegal entrar numa aula a gravar com uma ski mask na cara. Foda-se. Pois é, eu ia preso. A gente vai à cidade universitária como quem diz cidade dos merdas. Para quem não sabe, o Isquete foi a minha faculdade. Foi onde eu estudei. Tirei gestão. E há, o vosso Pedro tem licenciatura em gestão. Uma ganda merda. E como eu odiei tanto todos os anos que eu tive no Isquete, vamos literalmente matar uma professora. Foda-se. Saia da faculdade, por favor. Já chega. São os piores anos da vossa vida. É engraçado porque eu nunca mais voltei ao Isquete desde o dia que me licenciei lá. E agora vou voltar como, portanto, vândalo. Mas é, por isso é que o YouTube está a bombar a malta. porque eu sou a gestora. Eia que bem. Que bom voltar ao Isquete, se não apetece carregar. Eia bem que nos... Toda a gente aqui mete-me nos... Eia bem, este cheiro a monte de merda. Foda-se que saudades. Ui, está a ver a luz aqui. Pois é. Eles fecham esta merda. Professora, isto é um assalto. Aqui há alguém que me conhece? Ui, esse lado. Querem calções? Vocês lembram-se das calções? Já não os uso. Estavam todos rasgados. Tomem. Aí, filma lá. A multidão vai ficar louca. Uuuu. Dá-lhe. Princesa. Não cheires muito, hein? Cheira à pila. Oh, e depois não denunciem, hein? Que o outro vídeo da faculdade ficou estragado por causa de uma denúncia. Não me denuncie, professora. Senão... Bleu. Abraço, malta. Oh. Princesa. Dá-lhe. Malta, partem-se bem, hein? Uma amiga vossa ficou com os meus calções. Deve estar toda atesuda. Olá, professor. Olá. Nós estamos assim um bocado perdidos. Tudo bem. Está tudo bem? Boa tarde. Uma boa televisão. O professor já jogou ao jogo da moeda? Olha, a gente agora está a ver. Não quer jogar ao jogo da moeda? Alguém quer jogar ao jogo da moeda? Se calhar a cara beija um cameraman, se calhar coroa lhe dá um linguadão no cameraman. Quer ajudar ou não, princesa? Jogámos ao jogo da moeda com uma setora, ela dá um linguado no cameraman, ele está todo tese. Não olhem para as calças dele que ele está mesmo ireto. Tu estás a perceber onde é que tu estás? Tu tens o Media Pass. Imagina tu não aproveitares o máximo possível desta situação toda que é estares na chamada Web Summit. Boé da polícias. Boé da polícias, boé da seguranças. Está mesmo apanhado de montes de merda. Estou a brincar. Olha, conseguem-me dizer onde é que é o hub dos voluntários? Vê se não é nesta tenda aqui. Ok, ok. Vou-vos dizer a verdade. Eu só falei com elas porque elas eram bonitas. Eu sei exatamente onde é que é o hub dos voluntários. Malta, tivemos quase um milhão de views no último mês. Um milhão de views. Um milhão de views. Há três meses estava a celebrar o canal ter um milhão de views o canal todo. No último mês fizemos essa merda. Base. É só o começo, malta. É com calma. Semana após semana vai sair num banger cada vez mais perdido. Os media é aqui. Sim, sim. Mano, se isto ficar muito escuro vamos ter de ligar a luz. Isso vai ser uma festa do caralho. Tecno? Rave? Rave. É, começa a começar a ter que ter e depois boa trance. Isto é de bordo? Imagina, o lento é um NFT. Gang gang. Isto é a primeira vez que eu tenho comida à pala para fazer o que faço. E eu vivo tu quase já agora? Pá, é exatamente isto que nós estamos a fazer agora. Basicamente nada. A malta viu o meu canal e decidiu não, este gajo tem potencial para entrar na Web Summit e não fazer nada. Então, isto tu tens carteira de jornalista ou não? Carteira, não. Eu é carteira de youtuber. Fácil. Era fácil. Tenho a certeza que nos vamos perder aqui dentro. Não, é tranquilo. Não, é tranquilo. É tranquilo. Eu sou jucalo. Eu percebo badas cheiras. Pô, não. Puta que pareu. Ah, come-se bem aqui à pala. Pá, chefe. Dá para trazer um frango assado aqui para os media, não? Ou dois. A ver se traz meio um bacon. Pá, que isto aqui está seco. Whisky. Whisky. Let's get drunk, motherfuckers. Yeah! Olha. Estou a ficar todo narso, ó Carla. Mano, tu tens a noção que há whisky à pala? Estás a fazer o quê no Instagram, mano? Vai-te embebedar, pá. Eu estou-vos a dizer, este ano, 2022, foi uma brincadeira. Foi o início de algo. O próximo ano vai ser para explodir a sério. Marquem as minhas palavras. Propos com o Celano, primeiramente, já? Obrigado. Eu ia dizer se estava em direito, mas não está, caralho. Não, não, a gente não faz direto. Ainda, vamos fazer no futuro. Viste polícia para ir? Dá-me vir, cá, Calibur, Calibur. Não está cá. Vou comer uma polícia hoje. Vais comer uma polícia só naquela? Yeah, a droga. Isso, assim, está bem. Yeah, bad, bad. E podemos fumar droga, não estou direto? Não é pior. Vais chegar longe, já? Obrigado, mano. Estamos juntos. Muita força, hein? Estamos aí. Bora. Vais dar uma rosa branca ou vermelha? As duas. Não. Rimas e padradas são constantes, Foco o teu bote com grandes jantes, Rapazes a arriscar em cabeça por tirantes, Uns convios adaptam-me portantes, Acredita que ainda estão distantes, Outros que nem me dizem tanto, E ver a vida naquela, Ele está a correr atrás de uma cadela, Não, não é de uma cadela, É sim de um agente de autoridade, Enquanto eu represento, Somente para me estragar, Tenho a capacidade, Foda-se a tua humildade. Pois então, Obviamente eu tive essa merda, Botei um milhão. Tchau, tchau. Olá. Foda-se, tuas cá. Vamos tirar uma certa palhaça. Ya, basa, basa, Isto foi incrível. Isto é o mais importante de todos. Bom, eu ri muito contigo, Estamos juntos. Não acredito. Foi incrível. A gente tem de ter cuidado, Porque eu quero continuar a fazer vídeos para vocês. Portanto, se ele vai com um tiro, Ou com uma granada, Era chato. Dava um bom vídeo, Dava, Mas depois não dava para fazer grandes vídeos no futuro. E a gente tem de pôr um vídeo todas as semanas, Senão o grind acaba. E a gente não pode parar de dar grind. Vocês já sabem como é que eu funciono? É dar a grind todas as semanas. Malta, outra cena, malta. O canal acabou de chegar aos 50k. Fácil. Meu cameraman, 50k. Começámos o ano com cerca de 10 mil. Muito forte, malta. Muito forte. Um gajo só quer fazer os melhores vídeos sempre para vocês. 50k é um bom número. É um marco bacana. Mas pronto, O que é que são 50k com os 10 milhões que um dia vamos ter? Portanto, Minha Senhora, O meu canal chegou aos 50k. Parabéns. Parabéns. Fácil. Disse-me parabéns. Fácil. Queria-me comer. Pai, querias que eu fosse contabilista? Não deu. O teu filho curtiu mais de YouTube e de Viu. É pá, E de likes mesmo. A gente está louca por likes. Gua de likes. Malta. E por falar em likes, já deixaram eu likezão? Estamos neste momento ao pé do Campo Grande, ao pé dos manos a jogar padel, que nem uns parvos. Ah, jogo padel. Sou tão panoleiro. Hoje vamos fazer manifestação. Colibri. Colibri. Eles estavam tipo, aí é bacana, mais um dia tranquilo aqui na zona. O que seria? O caos começou. Vocês avisaram-me. Pedro, há uma marca a falar malte, há uma marca a copiar-te, há uma marca a plagi-arte. Chegou a hora. Agora vamos entrar na Calibri. Hã? Não queres ir primeiro ao mec? Não, não. Vamos à Calibri primeiro. Ao Colibri. Desculpem. É tão igual que eu até confundo. Meu Senhor, você tem coragem de comprar aqui coisas na Colibri? Eles plagiam. Eles plagiam. Vocês plagiam. Isto é uma falta de respeito. A gente vai ficar aqui. Nós temos uma tenda e tudo. Ah, pois não podemos dormir, não. Mas o que é que deu ordem para vocês estarem aqui a montar a tenda? É a ordem da manifestação. A manifestação precisa de ordem? Precisa. De quem? Do dono do estabelecimento. Pá, olha, é falar com ele. É falar com ele? Daqui a bocado já falam com vocês. Quem? A polícia. Uh! Oh, rapaz, a tenda parece de montada ou parece de como? A polícia vai chegar aqui e vai pensar que isto é uma palhaçada total. Bora, começa a montar isso. Aquele gajo tinha de estar a trabalhar. Repara, repara. Então, trabalho que é bonito, está pouco, hein? Parece um saco de batata daqui. É estes palhaços com quem eu me organizo. Tomás, abre aí. Mas abres hoje a porta ou amanhã? É os águaceiros do choro que eu estive a chorar por causa da Colibri e me roubar a ideia. É a vergonha nacional, meu senhor. Não compro nada aí. Aí, a comprar aí na Colibri? Pfff, a vergonha não tem fim mesmo. Aliás, é isso, a gente não quer... Vocês estão a reivindicar o nome Colibri e eles são Colibri. Um pássaro e uma raposa? Pá, poupem-me. Poupem-me minimamente. Eles copiaram a minha marca, eu não aceito isso e vou ficar aqui até eles me darem o nome. Então, você tem uma empresa, é isso? É uma comunidade de fãs. Uma comunidade de fãs. Os meus fãs chamam-se Colibri, sou o meu povo, são os meus bros. E eu não admito que copiem o nome da minha família. Ok, e sabe que para fazer uma manifestação tem que comunicar primeiro, certo? Já agora, vocês têm o direito de autor, já falou com um advogado sobre isso. Espera aí, o que é que é que eu vou fazer? Com a profissão, youtuber, é um prazer poder dizer isso. Estado civil? Estado civil, solteiro. É aqui que a fãnita, toda a gente quer um pedacinho da fãninha ou não? Claro. O pai também quer um pedacinho da fãninha, eu já tenho o seu pedacinho? Já tenho um pedacinho. Com rasteira é esta? Hã? Com rasteira é esta, hã? Eu sou assim, sou ratoeiro. Como é que é? Estás boa ou não? Está tudo bom. Não, isto não é mesmo a sério, estou a tentar ultrapassar toda a gente. Com licença, eu pertenço ao Somos de Portugal. Com calma, malta, está tudo preocupado, olha ali os produtores, filmam lá os produtores, estão todos... Malta, com calma. É a primeira vez para todos a experienciar isto. Não insista, estou-lhe a dizer para vir para aqui, você está aí para ali? Ele prendeu-me, ele está-me a prender. Ele está-me a denunciar, ele está-me a denunciar, mas o senhor está-me a tapar, eu não consigo fazer não, está assim? Eu vou fazer o meu trabalho, então você mantenha-se em caminho, pode ser. Qual é o seu trabalho? O meu trabalho é estar a esturvar que você trabalhe. Câmera, está-se a apanhar. O meu trabalho é estar a esturvar que você trabalhe. Podes, pronto. As pessoas estão a trabalhar, vai então. Não estou a perceber o quê? Olha, 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 não, faz isso em direto, faz isso em direto, faz. Crime, não é nada, mas isto é a televisão. É mais a sério, a televisão é bem a sério. Não, isto é a sério. Isto é a sério, a televisão é bem a sério, temos de ter calma, é bem a sério, é bem a sério. Fico nervoso. Olha eles, estão a sério que eles estão. Oh, cameraman, apanha aí a seriedade da situação. Oh, man, olha. Seriedade. Eu curto bem da tua cena. cameraman, volta. Isso. A comunicação está assim. Viste autorização a quem? Afani? Daqui da organização. É, minha senhora. Daqui da organização. É, minha senhora, agarrar assim o microfone, com calma. Não tenho as problemas. Com calma. Com calma. Olha, agora preciso de me... a senhora a agarrar o microfone para baixo. Calma, dona. O microfone não é seu. Eles ficam com inveja que o YouTube vai ultrapassá-los. Como é que te chamas, meu man? É o Pedro Lourenço. Malta aí, siga aí o canal. Pedro Lourenço. E fazes o quê? YouTube. Diz aí. Um forte aplauso para o Pedro Lourenço. Diz aí para a malta seguir no YouTube. No YouTube? Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. E como é que tu te chamas no YouTube? Pedro Lourenço, man. Pedro Lourenço, man. Yeah, o man não é. Palmas no YouTube. Se chama-se Pedro Lourenço, man. Palmas para o Pedro Lourenço, man. Gang, gang. Para lá. Espera aí. Vais repetir isso que disseste, ok? Ok. Vamos lá. 3, 2, 1. Gang, gang. Para lá. É assim que se fala no YouTube. Gang, gang. Para lá. É isso mesmo. É isso mesmo. É que o pessoal do YouTube já está maluco. Yeah, yeah, yeah. Ele só de me abraçar já está maluco. O microfone esteve aí? Como é que é a malta? Está tudo bem? O frio está de volta, está a chovar também. E você também... É pá, cagando na maluco, pá. Está sempre a falar aquele gajo, nunca para. Pois é. Está sempre a falar. Onde é que ele está? Está no quentinho. E nós temos a chuva. Vai para a chuva, pá. Mandrião. Para lá, Ruta. Dá-lhe, Ruta. Para, Ruta, arrasa nessa merda, pá. Oh, malta, como é que é? Como é que é? Como é que é? Já és pai, puta. Sempre a faturar, pum, pum, pum. Sempre a marcar gol. Puta, oh, que creche. Malta, o que é que se passa? Estão na fila há quantas horas? Isto está a ser um fiocho total ou não? Há mais de uma hora. Tchiii! Eu ouvi dizer que a Joan Amaral Dias ultrapassou toda a gente. Não sei quem é a Joan Amaral Dias. Pois nem eu. Deixa eu lá ver. Alguém me diz se tenho de ver a Joan Amaral Dias. É uma loira? É. É uma loira e é uma vaca. Está de fora, está de fora. Olha, estou te chato a dizer que a Joan Amaral Dias está ali e diz-lhe só, sei lá para se eleva na boca. Ui, pera, calma. Isto está um cabo aqui. Se vocês ainda usam cabos, mano, estamos em 2022, mano. Eu estou wireless, pelo amor de Deus. Cagando as bananas, vocês na TV aí. Mas a cabra não acaba de patinar ou o quê? É a Joan Amaral Dias. Onde é que ela está que eu quero partilhar a boca toda? Está lá o fio. Oh, Joana! Se é carnaval, ninguém leva a mal. O que é que vocês vão fazer esta noite? Vamos aos bares. Pirotecnia! E tu? E não acaba. Eu começo uma piada, digo outra a seguir. Olha aqui outra. Olha, olha ele. Olha ele, olha ele, olha ele. Filma, tenta fazer zoom. Sabe, é que ele é um rapaz. Ele quer matar a Joan Amaral Dias. E pá, nós não queremos que a Joan Amaral Dias morra. Então pá, por favor que façam alguma coisa ao senhor, porque ele está completamente insano. O homem disse que eu fiz o quê? Posso lhe pedir para o senhor que tem um bocadinho mais para nós para falar? Aquele senhor não pode filmar as nossas caras, nem eu. Está bem, nós metemos de blu. Onde é que ele está? Está ali, está ali. Está agora! A ver, vamos, ah, a TV aí. A ver, vamos. Eu não tenho tempo para brincar, a minha vida é rock. A ver, vamos, a TV. Olha, os dois não gostam. A cá, a cá, a cá. Canta. Ah, duas. Ah, um. Ágata. Toma, Ágata. Toma, Ágata. Toma. É Calibri, Ágata. É Calibri, Ágata. Ah, Ágata, caralho. Olha, já tem medo, Angie. Angie, acho que a chamada é para ti. Alô, quem fala? Toto. Não fui eu. Angie, é essa maior! Muito obrigado pelo dia, foi incrível. Obrigada. Oh, malta, a gente está a oferecer bilhetes aqui para a Comic Con. Se tu acertares esta pergunta, ganhas sete bilhetes de borla para a Comic Con. Quantos bilhetes de borla que eu te posso dar? Fácil, meu mano. Vai ali à portaria da bilheteira, pede os sete bilhetes que o Pedro Lourenço deu e estás indo. Bora. Força. É onde tu quiseres, basicamente. Porque também não resulta em qualquer lado, portanto, pode-te só pedir à tua. Olá, boa tarde, malta. Nós queríamos saber quanto é que custava o preço, tipo, os preços de bilhetes e isso, é quanto. Eu vou-lhe dizer, assim, quando oferecer bilhetes às pessoas, pode dizer o preço do que? Eu? Eu não vou oferecer bilhetes a ninguém. Aqui tivemos pessoas que vieram. Oferecer bilhetes? Como é que se chamam? Pedro Lourenço, oferecer bilhetes? Não pode ser verdade. Ele veio mesmo? Esse gajo veio mesmo? Claro que veio. Olha, esse gajo está aqui atrás. Portanto, a gente está à espera dos sete bilhetes. Dos sete bilhetes? Não é assim o que você lhe prometeu. Mano, imagina ser real. Claro que é só comédias. Ou é só para ter likes e views. Então, claro, porque não é real, é só comédias. Ah, é comédias, pode usar com outra coisa, mas está ali o agente da autoridade e a gente pode-lhe chamar. Então, chame-lhe. Não é? Chame-lhe. Você está armado em estúpido. Não pode ser comédias. Não se importa. Não se importa. Ficaste mesmo chateado. Eu não fiquei chateado. Então, porquê que está esta situação toda absurda? Não, não é, não é uma chateada. Mas porquê que tu vieres se incomodar as pessoas por causa de uma piada? Não, não é uma piada. É porque assim, palhacinhos na testa a gente não tem. Se você vem para aqui para gozar, vai gozar com outra coisa. Mas gozar com o quê? Imagina ser real. Não, você vem incomodar as pessoas que estão a passar. Ai, é bem, vamos falar com a polícia. Imagina a polícia dar-lhe razão. Não interessa. Nós vinhamos a buscar uma acreditação ali e este senhor interpelou-nos, por assim dizer, para dizer se queria ganhar sete bilhetes para comer connes, se respondesse a uma pergunta. Normalmente ele respondeu e essas coisas todas. Tinha que ir levantar os bilhetes aqui. Veio fazer figura do urso aqui porque ninguém sabe de nada. Este senhor agora vem-lhe perguntar, uma vez que ele está aqui, ele diz que foi uma brincadeira. Ou seja, está com a cara das pessoas. Foi uma piada óbvia. Só o que é que foi a interação? Quero que eu replique a interação? Não, é... Sim, é... E o que é que eu quero fazer? Não é o que é que eu quero fazer. É você, ao menos o senhor agente, dizer a este senhor, para se ele quer fazer brincadeiras, pode ir fazer com a família dele, para não estar... Porque conforme nós fomos gozados, outros tantos foram, porque ele vai falando com várias pessoas. Nós fomos ali e a menina... Não, mas já tiraram os bilhetes? Não temos bilhetes nenhum, porque foi uma brincadeira deste senhor. Não, não. Está a perceber? Foi uma brincadeira. Ah, vieram aqui... Nós viemos cá porque... Ele perguntou... Eu não estou a acreditar nisto. Isto é completamente assustador. Está a vir dar o nome dele. Está a ver? Pronto. Vou dar o nome dele. E ele chegou ali e deu o nome. E eles não sabem nada, pois isto é uma partida. Mas a interação foi... Uma partida, mas não estamos no carnaval. Isto é palhaçada. Palhaçada porquê? É o meu trabalho bom. Vocês fazem tudo e mais alguma coisa para ganharem views. E depois não se importam que estejam a gozar com as outras pessoas. E aí chama-se comédia? Ah, chama-se... Olha, por acaso não morri com a sua cara. Pronto, e pá, são públicos diferentes, minha senhora. Nada, pois. Não, 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 pois porque assim, você não mistura. Pai, vais a comprar bilhetes, pá, imagina. Pai, isto foi a sua interação mais absurda de sempre. Eu nem acredito que ele vai mesmo. Malta, então é assim, queria dois bilhetes. Mas foi, pá, né? Eu não percebo como é que ele veio aqui falar com vocês. De completamente escutado. Porque ele não acreditou. Não acreditou, é impossível. Eu disse literalmente... É pá, é literalmente impossível. Ele literalmente foi a pior piada que eu já disse na minha vida. Como é que é possível? Ui, meu mano, foda-se. És o quê? Ben 10? Ben 10? Não. És o quê? Lanterna verde. Ganda podre. O lanterna verde também é podre ou não? Não. Ai, é tão podre. Qual é o teu truque? Diz que é fazer uma máquina de cortar o cabelo para cortar o resto do cabelo todo. Ei, 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 não digas nada disso. Vais-me rasgar todo, ó puto. Ah, ganda malta, isso é que é cosplay, a sério. Vá lá. Tu estás de cosplay de parvo, não? Parceiro. Tira até uma foto. Baza, mano, baza. O que seria, não, meu miúdo? Baza. Ó, te espero bem que te divirtas, hã? Obrigadão, mano. Força, malta. Decidi pôr aqui uma parte a falar. Ah, já queria-vos explicar toda a trajetória de um gajo até este ano e todas as coisas que um gajo quer fazer para o ano. Nós começámos a fazer vídeos no Twitter, tipo o Sketch. E a razão pela qual um gajo começou a fazer vídeos nunca foi pela razão de... Yeah, isto era o meu sonho de vida. Eu queria ser youtuber, eu queria ter uma câmera à minha frente. A razão única era... Yeah, eu queria tudo. Eu queria a fama, queria os likes, queria que as pessoas gostassem de mim. E vem tudo de uma razão muito mais profunda, que é eu toda a minha vida vi-me como um falhado. E, pá, eu estava a usar o Twitter, que até teve algum mini-sucesso, como prova de que eu não sou um falhado. Tipo, yeah, eu tenho estas pessoas todas a curtir do que eu faço, quero dizer que eu não posso ser um falhado. Então, foi por essa razão que eu comecei a fazer vídeos no Twitter. E quando aquilo transitou para o YouTube e eu... Pá, aí tivemos literalmente zero sucesso. Eu comecei a cagar. É tipo, ok, eu não quero saber disto, isto não é importante para mim. Estou só a fazer isto porque, pá, curto de fazer estes vídeos e divirto-me a fazê-los. E, ah, no fundo estava completamente desolado. Portanto, no verão de 2020 começamos a fazer vídeos para o Twitter, depois passamos para o YouTube. E, quando passamos para o YouTube, nada, sucesso, nulo. Até que, no início de 2021, nós começamos a ter referências lá de fora e percebemos, calma, se nós usarmos isto em Portugal, em que não há nada a ser feito, o sucesso é garantido. E, ah, e começamos a fazer, a planear os vídeos, como o do Claudio e o André. E, ah, e mal eu soube que o vídeo do Claudio e o André ia ser feito e que nós íamos conseguir fazer o vídeo do Claudio e o André, voltei ao sentimento de, ah, é isto que eu quero. Eu vou conseguir ter sucesso, eu vou conseguir ter fama, eu vou conseguir ter os likes, eu vou conseguir ter as mensagens no Insta, eu vou conseguir ter os likes, eu vou conseguir ter tudo aquilo que eu sempre sonhei, que é a fama. E, ah, e aí o vídeo saiu. Na altura tínhamos, tipo, mil subs. O vídeo saiu, explodiu para a altura. Teve, bem, 60, 70 mil views. E, ah, e quando o vídeo do Claudio saiu, a gente ficou mesmo, ah, eu estou no topo. Eu sei tudo o que há para saber do YouTube, eu sei ter sucesso. Isto aqui é só planear mais vídeos assim, está fácil, vamos ter sucesso garantido, somos os maiores de sempre. E, ah, foi a altura, foi a pior altura em termos de ego, porque estava só, ah, eu sou o maior de sempre. Mas, no fundo, senti-me um falhado. Pronto, então nós passámos 6 meses a planear vídeos. E que são os vídeos mais distantes daquilo que um gajo realmente anda a fazer agora e que curto mesmo de fazer. Mas, pronto, vem tudo de uma crença de que é isto, que é boada bom e nós somos os maiores de sempre. Então tivemos a planear 6 meses esses vídeos, fizemos os vídeos, metemos esses vídeos, zero sucesso. Estamos completamente na merda e percebemos, ah, alguma coisa tem de mudar. E, ah, nesse dia, que foi o dia mais importante, talvez, da minha vida enquanto criador de conteúdo, eu tive de parar e tive de pensar, ok, é isto mesmo que eu quero fazer na minha vida toda? É isto? É o que é ser youtuber? Ou qual é a razão pela qual eu estava a ser youtuber? Então, pá, fiz assim uma semana, duas semanas de pausa e comecei a ver uma psicóloga. E ela chegou à raiz de um problema que era, tinha medo de falhar, porque eu tinha medo que as pessoas olhassem para mim e é tipo, ah, tu és um falhado de merda. E eu sempre tive esse pânico constante na minha vida que foi, todas as pessoas à minha volta olhassem para mim como um falhado, como um gajo que não consegue fazer as coisas e como um monte de merda. E aí ela conseguiu-me chegar a essa raiz e fazer-me perceber que, pá, isso é tudo falso, não existe. Tu seres um falhado, isso não é nada. O que interessa é, pá, tu perceberes mesmo o que é que tu curtes de fazer. E é tipo, essa cena toda de seres um falhado, pá, não interessa nada, para nada, porque todas as pessoas olham para si e pensam que os outros acham-nas as falhadas. Tu tens só de preocupar contigo. Basicamente foi tudo essa filosofia que ela me deu e que, pá, ajudou-me para caralho. Percebi que, ok, esta cena do falhado é mentira, isto não existe, é só uma mentira que a minha mente cria para me prejudicar. Então, yeah, nós decidimos, ok, vas-a mudar as merdas. Se calhar ao invés de estarmos a perder tempo com merdas que não queremos fazer, se calhar fazemos cenas que queremos. Não havia consistência no canal, era só nada. Então é tipo, ok, já chega, vas-a mudar as merdas e ter um processo. E o processo foi, ok, mano, vas-a ter um objetivo para este ano e o objetivo de 2022, a partir de Fevereiro, era 40 vídeos. E isso dava mais ou menos um vídeo por semana, por isso é que agora, tipo, a final do ano temos tipo 46 vídeos. E, yeah, a partir daí tudo mudou. Foi a melhor decisão que nós pudemos tomar, tipo, sempre. Foi a partir daí que um gajo começou a ganhar a noção de ter desapego a um vídeo, de ter desapego à fama, aos likes, às views. Porque estamos cá todas as semanas. Um vídeo sai, um gajo está a fazer já outro vídeo da próxima semana, esse vídeo sai, já estou preocupado com outro vídeo. E se calhar daqui a dois vídeos já estou preocupado. Então nunca deu para me apegar a nenhum vídeo. Pá, e foi um ano, pá, vocês podem ver, tipo, pá, todos, tipo, todos os meses há vídeos completamente diferentes. E é, ok, isto é só um treino, tu tens de treinar a interagir com pessoas, porque tu és uma merda, vas-a interagir com milhares e milhares de pessoas. E foi isso. E tudo o que eu quero mais precioso na minha vida é que esta merda resulte. E aqui já não era uma cena de views e fama e likes e comments e seguidores. Era só mesmo uma cena de filha da puta. Só tudo o que eu queria na minha vida era que esta merda resultasse. Era que, finalmente, algo na minha vida daquilo que eu mais quero fazer resulta. E é, tipo, era só tudo aquilo que nós queríamos. Era que esta merda resultasse de alguma forma. E por isso é que, às vezes, um gajo desvia-se um bocado da trajetória que devia estar, que é da forma mais autêntica e genuína, e começa a ir para caminhos de o que é que as pessoas curtem de ver, e o que é que as pessoas querem ver, e o que é que isto resulta. Pronto, e quando nós esperámos e pensámos, mano, tipo, foda-se, faz só o que tu queres e diverte-te. Ah, os vídeos começaram a correr melhor, porque... O que seria? Tu estás cá todas as semanas, bem ou mal, a fazer merda ou não, e é, e cada vez estás a tentar ser mais genuíno e autêntico. E os vídeos em que foste mais genuíno e autêntico são os que estão a resultar melhor, porque é aquilo que tu queres mesmo fazer, então é aquilo que tu és mesmo bom a fazer. Então, agora, estes últimos vídeos têm sido isso. E devo-vos dizer que sinto-me completamente incrível. E comparado, aliás, há um ano, um gajo estava mesmo... E, ah, eu não sabia o que fazia. Eu estava todos os dias, tipo, a chorar constantemente, a pensar, tipo, foda-se. Será que é isto que eu quero fazer? Será que eu basei? Será que eu acabei o curso, não fui para mestrado? Será que eu devia ter ido para mestrado? Será que era isto que eu queria? Será que eu não queria ser consultora financeira? Será que eu quero ser youtuber? Será que eu estou aqui? E é, tipo... E aí, um gajo agora está mesmo, tipo, foda-se, imagina não estar aqui. Tipo, tudo o que eu quero é ser, tipo, isto. E não estar preocupado com fama e nada e estou só aqui. E a criar uma comunidade incrível. E, tipo, foda-se. É, tipo, por mais que um gajo tenha sido pouco autêntico e genuíno, pá, ao longo do ano, e, tipo, ter essa busca toda, ao menos um gajo, tipo, conseguiu chegar aqui e ainda bem. É, tipo, eu olho para esses vídeos e, foda-se, ainda bem que isto aconteceu. Porque um gajo, só por causa disso ter acontecido, conseguiu chegar aqui. E, ah, mas a cena ainda mais forte, mano, foi ter criado uma comunidade tão forte com vocês. Tipo, vocês não têm noção do quão feliz, tipo, me deixa quando vocês me abordam na rua, dizem lines dos vídeos, falam da Calibri, mandam-me mensagem da Calibri. É, tipo... Pá, isso é tudo para mim. É, tipo, é tudo. E, tipo, estar aqui e cada vez estar a ser mais real e autêntica, fazer a merda dos vídeos. É, tipo... E era tudo o que eu queria. Era isto. E, ah, o mais incrível com a comunidade que nós criámos, mano, foi do vídeo do Cláudio e o André. E, ah, a gente criou a Calibri e, tipo, e é tão chuscante. O mais chuscante de estar a fazer estas merdas é, tipo, o pensamento que um gajo teve. Um pensamento, tipo, pá, não existia. Havia um segundo em que ele não existia, um segundo depois ele existe. E esse pensamento, do nada, torna-se, tipo, uma cena mesmo real. Tipo, isto é literalmente real. Isto é literalmente uma comunidade. E é incrível o quão real isto é. Isto era um pensamento. Toda esta merda do YouTube era um pensamento. Era, tipo, mano, vas-a criar canal no YouTube? Pá, já, vas-a, mano. E é, tipo, do nada, tipo, do nada, dois anos depois, é, tipo, finalmente, é, tipo, há alguma cena. É, tipo, finalmente já não é nada e não é só, tipo, a ideia de dois gajos à toa. É só, tipo, mesmo... Foda-se. É, tipo, real, caralho. O orgulho que eu tenho, por, tipo, por esta folha ter um significado absurdo para a boa da gente. Você, tipo... É completamente incompreensível para o meu cérebro. É, tipo, um pensamento deu origem em, tipo, é isto tudo. E é, tipo, foda-se. É, tipo... O poder, mano, que nós temos para conseguir concretizar merdas, mano, é, tipo, é tão assustador. E nós estamos, tipo, tão presos a uma merda de vida de nada, que toda a gente acha que deve ser assim. E é, tipo, fuck, mano. Imagina, pá. Imagina, tipo, a única forma de conseguir alguma cena é, tipo, fazer a merda que toda a gente faz, mano. É, tipo, literalmente o que é isto? Literalmente. É uma folha. É uma folha com um desenho de merda e uma letra, tipo, com fade. Toda a gente que nos chega percebe o que é isto. Quem não nos chega vai ter de compreender o que é isto. E é, tipo, como é que é possível isto ser uma cena real? É completamente, tipo, absurdo. E... E, ah, malta, é incrível. Portanto... E, ah, o amo-vos muito, caralho. Esta folha é mesmo assustadora. Mas isto é melhor. Tipo, eu tenho isto no meu quarto de sempre. Constantemente. E, é, tipo, filha, quando eu olho para isto é mesmo, tipo, caralho, o que é que um gajo construiu? Através de um pensamento, mano. É, tipo, é incrível, caralho. Incrível. E para o ano, é, tipo, o objetivo para o ano, malta, é um vídeo todas as segundas. Não vai haver uma segunda-feira, às seis, que não haja um vídeo no canal do Pedro Lourenço. Tipo, isso é impensável. E, ah, e... Um gajo está melhor em termos de ego e de estar, bué, uau, mano, tu és o maior de sempre. É, tipo, essas merdas deixaram de existir. Um gajo está sempre conjuntamente a olhar-se de baixo e é, tipo, foda-se, tu ainda tens boda merdas para melhorar. Tu és um monte de merda autêntico. És completamente péssimo na frente da câmera. Não tens qualquer nada. E, ah, zero ego pegado sobre a skill que um gajo tem. Porque qualquer pessoa pode fazer esta merda, malta. É, tipo, é só fazerem. E um gajo está muito mais saudável nesse aspecto. Não está... Estamos só, tipo, pá, caga nisso. Está cá sempre. E, ah, e analisar sempre e olhar para ti sempre como um gajo, pá, fraco e que tem de melhorar constantemente. Pá, uma dica, malta, para quem quer começar a fazer merdas, é mesmo, tipo, sejam só genuínos. É, tipo, façam só o que vocês querem e sejam regulares. Sejam cá, tipo, todas as semanas, uma vez por mês, uma vez a cada duas semanas, mas estejam cá e tenham um processo, malta. Há uma caralhada de malta aí preparada para começar a fazer cenas. Só vos falta mesmo, tipo, mano, faz só, lança só merdas, mano, à toa, mano, lança. Olhem para a vossa vida e é, tipo, foda-se, será que eu quero fazer isto para o resto da minha vida? Será que eu quero que a minha vida seja isto? Faz-se porque um gajo olha para os pais, olha para, tipo, a maior parte dos pais, um gajo fica mesmo, foda-se. Caraca, pessoas incríveis e depois estão, tipo, a gastar tanto tempo naquele trabalho de merda que estão sempre a queixar, pá. Tipo, será que vocês querem ser pessoas que estão desejosas que o fim de semana chegue, que o trabalho acabe e que os feriados apareçam? Ou querem ser uma pessoa que, pá, que se afoda? Eu amo o que eu estou a fazer e faria isto num fim de semana num feriado e, tipo, se for preciso até às sete da manhã. Tipo, olhem para a vossa vida e é tipo, foda-se, o que é que me deixa realmente feliz? É estar aqui no escritório ou é estar noutro sítio? E se for estar no escritório, já, deem o máximo nisso, caralho. Porque uma cena que um gajo também teve bada bem durante este ano todo, mano, foi... Tipo, um gajo estava sempre a analisar, mano. Ou fazes merda ou fazes melhores, mas, tipo, um gajo estava sempre a analisar-se. E é tipo, um gajo agora está mesmo cada vez mais profundo naquilo que está a querer fazer para o YouTube e, já, e para o ano vai ser o ano de... Pá, vai ser só a materialização deste canal se tornar o maior da Tuga. E, já, malta, vai ser completamente incrível. E, basicamente, era isto, malta, que eu queria dizer. Estou um bocado doente ainda porque eu sou um monte de merda e esqueci-me. Esqueci-me, não? Caguei nos comprimidos e estou só, tipo, doente desde o vídeo da Comic-Con. Então, já, pá, malta, é isso, malta. Tipo, façam só o que vocês querem e, já, mano, eu amo-vos muito, mano. Amo-vos-me, me, 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 muito. E, já, eu estou completamente entusiasmado para o ano que vem. E eu quero estar muito mais tempo com vocês. Eu quero fazer muito mais merdas com vocês. Eu quero ir muito mais cheia de estar com vocês. E, já, vai ser completamente incrível, malta. Por isso, já, fiquem e, já, aguardem. Que dia 2 de janeiro seja a vídeo. Amo-vos muito, caralho. Bora lá. Amo-vos.